Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Presta atenção no que esse senhor vai falar nesse vídeo. Pessoal, eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês, porque tamanha sabedoria e ensinamento de vida a história do senhor Mário, lá de Serra da Canastra, Minas Gerais, traz para a nossa vida. Quantos ensinamentos são poucas palavras, mas palavras reais daquilo que ele viveu, daquilo que nossos pais viveram, que muitos de nós viveram também. Eu vivi um pouco do que ele falou na época dele. E eu quis trazer aqui para o canal, porque é muito real o que ele fala, tem muita verdade. E ouvir ele falando nesses trechinhos que vocês vão assistir aqui no canal enche o coração da gente de alegria, de ver uma pessoa falando com tanta sabedoria, uma pessoa simples que viveu da roça, mas falando com tanta propriedade, e como eram as coisas antigamente, como eram mais difíceis, mas porém mais real, mais verdadeira, e de uma maneira bem transparente. Ele relata isso para nós. E eu achei interessante demais trazer isso aqui no canal. E junto comigo, acompanhe o vídeo aí, seu Mário. Então, quando eu comecei a trabalhar com o carro de boi, que era boi, é para você ver como é que as coisas mudaram tanto. o povo plantava umas lavouras de milho aí, tinha um faturão danado, muito pouco, muita galinha, não se fala, e aquilo não custava um centavo. Realmente não custava. Não tinha um centavo de custo. Era tudo na troca. Acredita isso? Como assim não tinha custo? Olha, tinha terra. Arava de boi. Não pagava. Semente, não comprava. Né? Capinar não tinha máquina, era tudo na enxada. Na enxada. Tudo na enxada. Ia quebrar o milho, quebrava tudo na espiga, e guardava um paião na espiga. Dava com o ano inteiro. O ano inteiro, e com um paiolão de milho. Tinha pouca vontade, arroz, feijão, café com garrafa. Porque a vaca matava, colocava na lata. Dava para mundir. Então, o povo, eu vi muita gente vivendo, não tinha um centavo de custo. Vivia bem. A única coisa que o povo comprava, era bico de arado. Já viu que esses bicos de arado, de tombar a terra, ele dói. Hã? A única coisa que o fazendeiro comprava, vai daqui assim. Não tinha jeito de fazer, né? É semente. A semente do paiolão, né? A semente do paiolão. Do paiolão também, né? Eles trocavam semente um com o outro, para não plantar semente na terra que você colheu. Ah, trocava? Trocava semente. Assim, o senhor trocava semente com o vizinho de hoje mais longe, né? Para não plantar mesmo. Plantava, pegava a semente dele e plantava na minha terra. E o outro vinha, trocava, levava. Plantava lá. Plantava lá. Porque semente, você de certo sabe, né? Semente, você não pode plantar mesmo na mesma terra que você tirou. Não pode? Não sabe disso. Não, ela vai perdendo, vai enfraquecendo até não colher. Não sabe disso. Não, semente você tem que, você não pode plantar na terra que você colheu. Qualquer tipo de semente. Por exemplo, se você põe um pé de milho, eu não posso chegar e plantar ele de novo. Não, o certo, não, pode. Pode, pode, mas não vai produzir igual. Não vai produzir igual. O certo, você tem que trocar de lugar. Trocar de lugar, né? Exato. Então, você vê, como é que era? É, né? Duas vezes. Prantei duas lavouras de café. Antigamente, a gente tinha as coisas, era muito fácil, mão de obra era fácil. Depois que veio mudando, que começou mão de obra a ficar difícil. E a gente não controlar nos pião, dominando o jeito que precisava. Antigamente, você acha que mão de obra era mais fácil do que hoje? Nossa senhora. Antigamente, você saia aqui, na memória, você estava cheio de funcionários. Hoje em dia, o povo ainda queria trabalhar mais não. E muitas coisas. O funcionário, seja qualquer serviço que fosse, qualquer serviço que você fosse fazer, os pião, ouviam o que o patrão falava e fazia do jeitinho que ele queria. Então, eu comecei a mexer com lavoura, as coisas vêm mudando, né? Os pião ficando mais esquisitos. Um dia, quando, já um dia que eu estressei com pião, numa sacra de panha de café, fiquei muito nervoso contigo, que eles trabalhavam, não ouviu o que a gente falava, fazia o jeito que eles queriam. e falei, ó, eu esqueci mais nunca. Parei mesmo e, inquietei aqui, né? Nas nossas coisinhas e pronto. Acabou o serviço, não tem nada para fazer, o que o senhor vai fazer? Eu vou andar nessas beiras de corga e serra. É? De uma pé mesmo, de cavalo? Tem dia que eu saio aqui de noite, chego 8 horas da noite, 9. Sozinho o senhor vai? Sozinho. Olha, é uma beleza, uma delícia você sair lá para aquele lugar de serra fora, ver o silêncio da noite. De noite o senhor gosta de andar também? É, de noite. E as facas parecem a luz aí também, que já vi. O senhor já viu? Eu nunca vi não, várias vezes. A luz, a luz está lá, eu estou aqui, olha aí. Ah, nunca é. Não tem nada que se ver não. Não, não, ela sai daqui, cai lá, e eu fico cá, pronto. Como é que ela é? É uma luz vermelha, ela não no meio e torno, sabe, que nem farol. Ela é uma luz vermelha. É só brilha. Não, ela é uma luz que, vermelha, você não vê clarão dela e torno, nem no ar, nem sabe. Ela sai do nada assim, sai, anda e desce. Certo do lugar. Eu já vi, a primeira que eu vi era uma hora da madrugada, uma hora da noite. Estava ouvindo São Roque, vi ela aqui, do lado da serra, a primeira vez. Meu pai já contava dessa luz. Pertinho aparece também. Não, ela não tem lugar certo não. Não, e antigamente o povo reunia muito, podia contar a casa, pois é, hoje não tem isso mais. Hoje não tem isso mais, hoje os vizinhos nem visitam o outro, né? Como é que não é Guedlon? Vem mais gente fora visitar o senhor que os vizinhos. Muito mais. Nem comparação. Muito mais, não tem comparação. E outra coisa, eu acho que está desligando um pouco cada vez mais é o celular. Você chega em umas casas aí, pode ser na roça assim, às vezes você chega e fala lá e não tem ninguém. Não tem ninguém conversando, vai a casa, está sozinho. o celular está tudo. Estou correndo o dedo aqui lá. Você é assim, não é? É, desde já. É, o celular é a realidade, né? Eu não mexo, às vezes nem celular. Eu tenho. Tem, mas não... mas igual a minha, eu estava falando para o papai, eu falei, Deus me liga, que eu tenho. É só para ligação, viu? Não, tem um, tem um até bom e tem um pititico, só fala e ouve. E eu liguei ela assim, a vez, olha que eu vou sair de casa, ele está sumindo aí. De vez em quando, por isso eu tentei ligar aqui, onde vim, que eu falei, deixa eu ligar lá, ver se o amor está. Não, não, não sei cadê não. Não atendeu, falei, ah, não deve ser muito de entender o telefone. Está em uma varanda aí, qualquer, não sei cadê não, está desligado. Se eu fosse sair, eu liguei, que a vez precisa. Mas só fala e ouve também. Só isso. Só isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Estou muito feliz de trazer esse vídeo aqui. O senhor Mário, né, lá de Serra da Canastra, Minas Gerais, muita sabedoria nas palavras. Eu gostei muito de assistir esses vídeos e resolvi trazer para o canal, né, eu sei que agrega muito na vida da gente esse conteúdo saudável, rico em ensinamento. E é isso que, o nosso canal quer trazer aqui para vocês, né, a realidade, coisas boas mesmo, que edifica a nossa vida, o nosso dia a dia. E com certeza, essas palavras do senhor Mário edificou a nossa vida, né, trouxe ensinamento, trouxe muita sabedoria para a nossa vida. Tá bom, pessoal? Se você ainda não é inscrito, se você chegou nesse vídeo aí, se foi recomendado para você, eu convido você a se inscrever no canal, né, ficar, fazer parte da nossa família, ativar o sininho das notificações. esse é o canal Nilton Luna aqui na roça. Até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!